Beleza, belaza Beleza, belaza Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dá moral Tô se mandando frio Não acreditei, meu amor Me dizem que o amor nunca sobrou Tô soltando a vida, volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei com a trem e olhei Passei com a trem e olhei Tinha pelo que a perna pedeira me trocou Mas o que na hora eu peguei Um cara que chegou O que você não vai falar bem Você me avisou Eu não vou maluco de casal Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dá moral Tô suando frio Não acreditei, meu amor Não acreditei, meu amor Me dizem que o amor nunca sobrou Me dizem que o amor nunca sobrou Tô soltando frio Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dá moral Tô soltando frio Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dá moral Quem mandou eu não te dá moral Quem mandou eu não te dá moral Tô soltando frio Tô soltando frio Alô, alá, 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 alá Volta pra mim Olavo, assando mal Comparação de mal Volta pra mim Papá